Eu já sabia desde o primeiro selim, naquele tampão que a gente era pequeninim Foi numa brincadeira do verdade desafio, era tarde linda mas acho que tava frio Eu te abracei pra te esquentar, mas nem liguei, fui te beijar Até me pôr com o batom, mas ele estava tão bom Lembra quando eu tava no meu spot né, hoje tu pilota me arrogou Usa meus cornais nesse pot né, você pode sim, você é minha mulher Lembra quando eu tava no meu spot né, hoje tu pilota me arrogou Usa meus cornais nesse pot né, você pode sim, você é minha mulher Merecedora de fé, merecedora de fé Tijentor Tijentor Tijentor